E moza, tu gostou do meu pick dança Ela tá na sua e de banca Quem acompanha a Vip, cuide teu perfume Porque a vitória tem que moza Tu gostou do meu pick dança Com ela na sua e de banca Quem acompanha a Vip, só não te acostume com a minha vida sem limite Não se acostume com a minha vida como de costume Ela bandida lenda ainda por cima sem tilme Não se mistura com cardame de piranha Mas pra mim só sem a queda da minha maconha Eu to que teu encanto encanta Até meu santo espanta pare de uma santa quando sai do mar Adora viver perigo Nem solta ferido quer fugir comigo E moza, tu gostou do meu pick dança Ela tá na sua e de banca Quem acompanha a Vip, cuide teu perfume Porque a vitória tem que moza Tu gostou do meu pick dança Com ela na sua e de banca Quem acompanha a Vip, só não te acostume com a minha vida sem limite Ela não cansa da minha vida porque só avança Ela cura todas as feridas, me dá esperança Me faz sentir como criança Quando ganha um doce me faz lembrar dos momentos bons Como se fosse contém O que nós tem de menos, elas tem de mais Isso eu já tô sabendo de uns tempos atrás Não tô entendendo, tô ficando preocupado Porque agora eu que tô mal acostumado Não sei mais da minha cabeça É treinada no seu mar Antes mesmo que eu te esqueça Que moza, moza Tu gostou do meu pick dança Com ela na sua e de banca Quem acompanha a Vip, cuide teu perfume Porque a vitória tem que moza Tu gostou do meu pick dança Com ela na sua e de banca Quem acompanha a Vip, só não te acostume com a minha vida sem limite